Alô? Alô? Amor? Tayara, eu não quero mais falar com você, não adianta Amor, por favor, me perdoa Ó, vou desligar Não, não desliga, por favor Não fala nada, só me escuta Palavras não conseguem explicar o que eu sinto por você Já não consigo entender Ainda te amo Talvez, se um dia a gente conversar Eu sei, a gente pode reatar o nosso amor Sei que você ainda gosta de mim Então não chora, vou apagar o fim da nossa história E vamos viver juntos pra sempre E nunca mais vamos nos separar Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz Talvez, se um dia a gente conversar Talvez, se um dia a gente conversar Eu sei, que a gente pode reatar o nosso amor Sei que você ainda gosta de mim Então não chora, vou apagar o fim da nossa história E vamos viver juntos pra sempre E vamos viver juntos pra sempre E nunca mais vamos nos separar Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz Pretty much,��다, muito, forte, muitoação Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Tchau, tchau